E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos aqui, galera, para o vídeo de comentando animes, eu acho. Não vai ser exatamente, galera, com nossos comentando animes tradicionais, que geralmente são sobre Pokémon. Já trouxe sobre Dragon Ball, por exemplo. Aliás, curiosamente, eu consegui muitas views nesses vídeos de Dragon Balls e acumulados durante o tempo. Eu não vejo muito meus vídeos antigos, mas eu fui olhar, galera, de Dragon Ball Super, os primeiros. E tem uma quantidade de views que, quando saiu, quando eu publiquei o vídeo, não tinha nada disso. Cresceu muito durante o tempo e muitos haters também, né? Porque eu tirava muita onda de dizer que era muito ruim, porque era, né? O começo, pelo menos. Mas, enfim, o fato aqui, galera, é que não vamos comentar sobre episódios de animes, e sim sobre o anime que eu estou assistindo no momento, que eu queria meio que recomendar para vocês. Mas quando eu estava pensando um pouco sobre como eu ia fazer esse vídeo, Veio na minha mente outro anime, outro mangá, que eu queria comparar um aqui com o outro, com vocês. E tentar tirar alguma conclusão interessante disso. E o anime em questão, galera, que está rolando, que é o que eu vou indicar para vocês, é o Keep Your Hands Off, Eizuken. Acho que é isso. O nome, galera, em inglês. Estou olhando aqui em japonês, que é Eizuken-niwa-tewo-dezuna. Alguma coisa nesse sentido. Mas eu estava aqui em inglês, que eu acho que é isso. É Keep Your Hands Off, Eizuken. Acho que é isso. Vai aparecer aqui, galera, um local, uma imagenzinha ali. Um visual 8 para vocês darem uma conferida. Uma imagenzinha, galera, vai aparecer aí no canto. Para vocês darem uma conferida no visual do anime. É possível que vocês conheçam ele pelo meme, porque as imagens desse anime foram compartilhadas pela internet, porque ele é divertido. Nesse sentido, dessa menina aqui, que vai aparecer agora, por exemplo, com essa cara. É bem possível que você tenha visto ela em alguns locais bem diferentes. Com esse visual todo peculiar aí. Mas basicamente, sobre o que é esse anime que eu estou assistindo e gostando bastante? É um anime, galera, sobre três meninas do colegial japonês que estão ali, galera, interessadas em formar um clube de criação de anime, de animação. Elas querem as três fazerem um anime. Na verdade, são duas que querem. Uma entra ali, galera, com uma gera em torno do processo. Mas, de toda maneira, elas estão unidas ali para fazer esse clube e para produzir animação. Cada uma, né, sob o seu pretexto, com o seu objetivo particular, mas essa é a intenção delas. E o anime é bem interessante, galera, porque ele é meio cômico. Na verdade, é bastante cômico, inclusive. E é experimental. Toda vez que elas estão trabalhando na criação do anime, e elas vão comentar algo específico, elas entram meio que na história. Ou seja, a animação do anime usa os recursos da própria animação para demonstrar a animação que elas estão falando. Ou seja, é meio metalinguístico ali o anime em alguns momentos. Porque ele brinca, né, com o fato de elas estarem criando o anime e eles estarem no anime em si. Então, elas usam o recurso do anime para representar, né, as meninas criando ao mesmo tempo que a história se processa. É bem legal. É bom que muda várias vezes de estilo também, né, para atender as diferentes demandas do que elas estão fazendo. Eu gosto muito. E é bem leve, galera. Não é maçante. Porque pode parecer, né, chato quando você pensa, né, em animes ou qualquer outra produção metalinguística. Toda vez que esse termo vem à tona, eu sinto que muitas pessoas já associam com coisa entediante. Ah, meu Deus, lá vai coisa falando de si mesma. Meu Deus, isso é chato pra cacete. Nesse caso, não é bem divertido. É leve. Mas em alguns momentos tem algumas frases e algumas questões, né, que eles lidam a ler que tem até uma certa profundidade. Mas de toda maneira, sempre é uma experiência divertida e leve de se assistir. Então eu recomendo aí pra vocês Keep Your Hands Off Alguma coisa nesse sentido. Ace Ok. Eu acho que é isso, galera. O título em inglês. Vai aparecer aí em algum local. Tem... Se você colocar Ace Okim, já aparece, né? Vai sair aí facilmente. Tem no Crunchyroll, que é onde vocês deveriam assistir. E tem também outros lugares aí que eu não vou recomendar que dá pra assistir também de boa. Mas é isso. Mas tava comparando, galera, esse pouco com o Bakuman. Deve estar no título do vídeo isso também. Que é um anime que eu assistia quando era mais novo. Não muito tempo, mas novo. Não é quando eu era criança, eu era adulto. Mas já faz alguns anos que eu assisti Bakuman. Que é um anime com uma temática parecida. Os dois são bem diferentes, galera. Os animes, né? A maneira como eles tratam do assunto é bem extrema. Vamos colocar assim a diferença entre um e outro. Mas o Bakuman é sobre o anime de dois caras que querem criar um mangá. Mais especificamente o mangá, né? Foca mais ali na produção de mangá. E o fato do anime vai ser uma... Uma esperada, né, galera? Consequência do sucesso desse evento ao mangá. E vai inclusive a menina lá, que é namorada de um dos protagonistas, se tornar dubladora. O sonho dos dois, né? Um sonho bonito. Bastante brega. Do protagonista e da dubladora é... O protagonista quer fazer um mangá de extremo sucesso. Esse mangá vira anime. E a dubladora vira, né, galera? A dubladora do um dos personagens desse mangá de sucesso dos dois. Eles conseguem isso, se eu não muito me engano. Mas o que interessa, galera? Mais parte mais profunda da história, mais interessante. Profunda não chega a tanto. Mas a parte que mais comove, também não é bem comove, mas que mais chama atenção mesmo, vamos simplificar as coisas aqui, é que eles, a galera, vão ali participar de todo o processo complexo e competitivo de criar o animeiro pra Shonen Jump, que é a revista lá de mangás mais famosa do Japão, onde saiu Dragon Ball, Naruto, Blitz, essas coisas todas que a gente conhece. A maioria dos mangás de sucesso vem de lá. Então, tá lá eles dois, né? Inclusive, esse mangá é também lá dessa revista. O que também tem uma certa metalinguagem interessante, porque é um anime, né, de um cara que cria mangás. Ou seja, o mangá é mais metalinguístico nesse sentido, mas ainda assim a produção, né, de algo sobre a produção de alguma coisa. Então, é interessante nesse aspecto. Ambos, galera, curti. Um eu estou curtindo, porque eu estou assistindo. Estou no oitavo episódio, que é o Eizu Kim. E o Bakuman, eu acho que eu terminei. Não tenho a mesma outra certeza, mas eu acho que sim. E alguns do seu momento, galera, foram bem interessantes. Entretanto, cada um deles revela uma mudança de gosto da minha pessoa, eu sinto. Porque quando eu penso em Bakuman, agora, né, em retrocesso, depois desses anos aí de experiência, e de vida mesmo, né, não é só a experiência de assistir anime e ler mangá, mas de vida no geral. E eu não me empolgo mais tanto com o Bakuman. Por quê? Porque Bakuman, ele é o famoso shonenzão de porada, né? Ou seja, é aquele... Aquela história mais voltada pra um público ali, adolescente, adulto. Não que isso seja um limitador, né? Jovem, adulto, mas... Acaba tendo uma historinha um pouco mais simples, a galera mais baseada em aventura e porradaria. É claro que é como a história de criação de mangá, não tem porradaria, né, literalmente falando. Mas tem conflito, né? Tem competição, tem cenas de ação, sim. No mangá tem vários ganchos e tudo mais. Então ele tem esse comprometimento. E a história acaba sendo um pouco mais rasa e dentro de uma certa expectativa. E é tudo super e hiper dramático e tal. E esse ex-wokem é mais leve, ele é mais contemplativo, ele quebra essa expectativa em alguns momentos, ele é menos óbvio. E é por isso que eu consigo gostar mais de coisas como ele hoje do que do Bacuma. Do Bacuma, eu tenho um sentimento positivo com ele, né? Porque foi uma parte que me empolgou bastante. Sempre gostei, a galera, de criar conteúdo. Pensar em criar conteúdo mais do que criar de fato, mas de toda maneira eu tive essa relação. E o Bacuma foi importante porque foi uma representação muito divertida, muito dinâmica, né? De como isso poderia acontecer. Gostava muito do Takagi. E para quem não sabe, né? É uma dupla de protagonistas do Bacuma, onde cada um deles tem uma função na criação do mangá. Um vai ser o roteirista, o outro vai ser o artista, o desenhista. E eu me reconhecia mais no escritor, porque eu sempre gostei mais de escrever, eu sou ruim em desenhar, né? Então eu sempre foquei mais nas ideias do autor. E eles tinham umas ideias muito legais, inclusive. O carinha aqui era focado na história. Sempre os dramas psicológicos, as coisas meio sombrias que ele criava, que era bem divertido. Era meio Ed Guy, ali nas criações. Apesar de ele não ser uma pessoa tão Ed na vida real. Então era bem divertido essa dinâmica dos dois. O outro personagem que era desenhista já não era tão legal, né? Porque ele era meio chatão, ele era meio blasezão. De toda maneira, tinha lá a sua importância também. Mas quando eu analiso hoje, em retrospecto, os problemas de Bacuma, né? Que tinha todo um... Essa relação desse protagonista, que é o desenhista, com a namoradinha dele é ridícula. É uma das coisas mais escrutas que eu já vi na minha vida. É representação de romance mais caída que eu já contemplei. Não vou entrar nesse mérito agora, porque esse é um assunto longo, mas... É complicado. A maneira como... O personagem segue vários clichês, por exemplo. O Takagi, que eu gosto. Ele tem que ser o estudante mais inteligente do Japão. Toda hora é isso. Esse mangá, inclusive, é da mesma dupla que fez o Death Note, né? Diga-se de passagem. Mas sim, vários dramas, galera. Várias coisas excessivas, várias bobagens que esse mangá coloca. Que hoje em dia, eu ficaria meio... Uh, é sério mesmo isso? Talvez eu ainda assistisse, porque é um mangá sobre produção de mangás. Mas hoje, essas coisas me incomodam, né? Esses clichês, essas superficialidades. Esses dramas sem sentido que eles criam. Sendo que a pior parte é o romance do outro personagem, do desenhista, com a namoradinha dele. Que é a coisa mais esquisita que vocês vão ver e mais mal trabalhada. Mas tudo bem. Aí, quando eu acompanho na galera esses mangás que não são tão previsíveis, essas histórias, né? Porque, no caso aqui, é um anime. Também foi mangá, mas estou só focando no anime, né? Como o Eizouken. Que quebra um pouco sua expectativa. Que trabalha um pouco da... Da própria... Produção, né? De animes ao mesmo tempo que usa isso. De quebrar a estrutura da quarta parede. Não chega... Não dá pra dizer que quebra a quarta parede? É difícil. Mas o fato, né, galera? De usar a mídia pra falar dela própria de uma maneira tão eficiente, né? Ou seja, mudando a própria mídia. É algo muito mais legal. E as personagens também, elas são muito fora do padrãozão. Ah, tem que ser um personagem cool de anime. Tem que ser o principal estudante do Japão. Não, bota lá, galera, as três meninas meio diferentonas, meio esquisitas. Mas de um jeito positivo, galera. De esquisitice ali. Como eu e você somos esquisitos, elas também são. Eu gosto muito, galera, de ver personagem feminina que não é a... Ah, não. Tem que ser a... Normalmente a bonitona ou a esquisitona. E a esquisitona tem, sei lá, alguma inveja da bonitona. Sabe esses anime girls meio superficiais? Não. É bom que são três meninas normais, galera. Cada um do seu jeito. Uma é mais popular, mais bonitinha. Mas o anime não faz questão de sexualizar ela de nenhuma forma. Outra pequenininha lá, bem comédia. A outra mais autona, né? Que aparece nos memes. Melhor personagem, super carismática. Também do lado do jeito dela. Então a representação dos seres humanos parece muito mais realista. E muito mais condizente. E mais inteligente mesmo. Quando ele coloca em certo sentido. Eu não gosto de usar uma palavra inteligente que parece que um é burro, o outro é inteligente. Não é bem assim que funciona. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Você parece tirar umas coisas e conseguir fazer melhores paralelos com o que você consegue consumir. Então é por isso que hoje em dia é difícil pra mim. Quando vocês, pois por outra, me recomendam mangá. Que seja shonenzão, né? Desses basicões. Tipo Naruto, tipo Blitz mesmo que eu falei. Qualquer coisa dessas aí. Eu dizer, não vou assistir porque eu não vou. Primeiro que é longo pra cacete. Segundo que essas histórias, elas são superficiais. Não que sejam ruins. Não que tenham uma idade que você tem que parar de assistir ou nada disso. Eu tô, né? Querendo cagar a regra aqui. Mas pararam de me interessar muito essas histórias. Eu quero uma coisinha a mais. Eu não gosto da coisa também super, né? Elaborada. Super, né? Densa. Não precisa ser isso. Até porque eu gosto de anime pra me divertir também. Mas essas histórias muito superficiais, muito cheias de drama e muito personagem quadrado. E é que você tem que, vamos dizer assim, gostar. Porque ele é o personagem principal, apesar de ser plano pra cacete. Tipo o pior personagem principal que eu já vi em um anime. Não sei se é o pior personagem, mas um que eu acho chatíssimo. Que é o cara do Sword Art Online. Meu Deus. É o Kirito, se eu não me engano. Que personagem chato pra cacete. Mas, enfim, eu assisti, galera. Um ou dois episódios, três, eu acho, desse anime. Porque alguém me recomendou uma vez no Big Game Racista. Muito bom. Horrível. Mas, enfim, também não é um assunto, galera, desse vídeo. Então, o assunto aqui que eu quero chegar, o ponto final pra concluirmos esse debate meio aleatório. É que animes, né? Como o Eizouken. Hoje em dia são mais o meu negócio, né? São, diferentemente de um Bakuman. Que eu tô colocando aqui porque ambos, né? Somos sobre criação. Criação de mangá barra anime, né? Que estão ali, claro, bastante juntos. Então, eu acho muito valiosa essa dinâmica, né? De como você consegue colocar mais realismo, mais profundidade. E trabalhar coisas, né? Que não sejam tão óbvias. Sem necessariamente virar algo muito complexo, muito denso. É bem leve e divertido. O anime não é genérico nem um pouco. Isso também é uma coisa que me incomoda bastante. Que eu não mencionei, né? Especificamente. Falei por alto nos outros, né? O detalhe que eu coloquei aqui estava implícito. Que genérico é um problema, muitas vezes. E nesse caso, eu acho que é muito isso. O Bakuman, ele usa muitos elementos genéricos pra contar uma história diferente, né? Que é uma história de criação de mangá. Esse não. Esse tenta usar elementos que fogem, né? Do padrão. Que são diferentes, que você sente um frescura neles. O que é legal. Gostar desse tempo, um frescura. Tava na minha cabeça, eu vi um fresh. Em inglês, aí eu pensei, como é que eu traduzo isso pra não ser um babaca? Aí veio o frescura. Mas, de toda forma, eu acho que cabe bem. E é por isso que... Também, né? Por isso que eu acabo curitindo mais essa experiência. E recomendo pra vocês. Talvez não seja pra todo mundo. A Griseia do Big Game, que anime é chato. Vai assistir, gostei, não. Eu gosto de porrada. Eu sei que muita gente vai pensar isso. Mas, pra quem tem uma mente já mais aberta ali, pra curtir coisas diferentes, eu acho que vale aí, né? Essa indicação pra vocês. Talvez esteja pregando pra convertidos, porque quem gosta de anime assim, já tá assistindo esse anime. E quem não gosta, não vai. Mas, talvez um ou outro curta aí. Ou, pelo menos, curta aqui esse debate desse vídeo. E isso seja interessante pra vocês de alguma maneira. Inclusive, né, galera? Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de se achar que gostei aqui embaixo. Pra eu, né? Ter esse apoio aí de vocês. E saber que vocês curtiram. Se não gostaram, também pode deixar aí o seu comentário, dizendo por que não. Claro, que não necessariamente xingando a minha pessoa. De uma maneira aí, né, educada. Mas, é claro que você pode também dar a sua opinião, né? Se discordar, você não tem a mínima dúvida disso. E é isso. Espero que tenham curtido. Talvez eu traga mais vídeos de comentando animes assim no futuro. Porque é algo que eu gosto, né? De animes. Não assisto tanto no momento, mas é algo que eu curto. E acho que é um tema aí que uma parcela de vocês também curte no geral. Beleza? É isso. Olha o beijo pela força. Obrigado pela companhia. Assistam o Azo King. Quem quiser, quem puder. E é isso. Um abraço a todos. E fui!